Música Você ainda tem alguém, mas é mesmo inclinada A sua beleza já foi alterada E as marcas revelam o seu desalém Se arruma pra sair, mas perde a coragem Chorando desiste, faz a maquiagem Sem temas de gol, se prende por bem Alguém que não cedeu um pouco de sua juventude Dinheiro não compra amor nem sal Quando a vida cobra, é com os furos dobrados Agora seu lindo sorriso, retrata a tristeza Seus olhos não brilham a busca beleza A fome estranha, os minhas contadas Alguém que não cedeu um pouco de sua juventude Dinheiro não compra amor nem sal Quando a vida cobra, é com os furos dobrados Agora seu lindo sorriso, retrata a tristeza Seus olhos não brilham a busca beleza Tá no começo do furo, bons dias contados Por isso que a gente tem que ser feliz e amar Tem mulher solteira ainda? Tem mulher solteira?